Música Se tudo está difícil ouve a Deus Se estás desesperado ouve a Deus Se o mar está na frente ouve a Deus Quando louvamos Deus se comove Se já não tem mais jeito ouve a Deus Eu tenho a esperança ouve a Deus Eu quero relembrar de meu irmão Que nosso Deus ainda faz milagre Música 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 Música